Júlia, eu não acredito que você fez isso, vamos embora, antes que eu te bata, antes que eu te... vai! Vai ser ótimo viver a vida ao seu lado, amor, eu te amo, eu te amo muito. Amo a nada, tá achando que eu sou otário? O que que foi, amor? Por que você tá me tratando assim e a gente tá prestes a se casar? Você acha que eu não vi, Ingrid? Hoje mais cedo, eu subi pelas escadas e eu vi você e o Gabriel de palhaçada naquele quarto. Ele é atrás de você, parecia que tava cheirando no seu pescoço. Que história é essa, Ingrid? Você tem alguma coisa com o Gabriel? Claro que não, Alexandre, você tá entendendo tudo errado, o Gabriel é só meu amigo. Nada vê isso que você tá pensando, Alexandre. Você sabe que eu nunca farei isso com você. Gabriel, conta pra ele o que aconteceu. É, ô, Alexandre, o que que tá acontecendo aqui? Você tá com alguma desconfiança? Vocês são muito cara de pau mesmo. Eu vi tudo, eu vi tudo, você tá entendendo? E eu não quero mais olhar na tua cara. E sobre você, Ingrid, na moral, eu não sei nem o que eu quero fazer contigo. Que horror, mano, que horror, Alexandre. Você vai acabar perdendo uma mulher maravilhosa por desconfiança boba, mano. Nada aconteceu. Presta atenção. Desconfiança boba, Gabriel. Desconfiança boba. Você acha que eu não tô percebendo tudo o que tá acontecendo? Além de eu chegar lá no quarto de fininho e ver você cheirando o cangote dela, eu vi você com um papelzinho na mão com um poema, Gabriel. Que que era aquilo, Gabriel? Era uma declaração de amor, Gabriel? Ela é minha mulher e você é meu melhor amigo. Tenebroso, Alexandre. A forma que você tá lidando com isso tudo. Como você pode imaginar tudo isso? Porque isso vem na sua cabeça. O pior, imaginar o pior. Esse poema era seu, Alexandre. Esse poema era pra você. Não é possível. Você tá cortando pro outro lado agora, Gabriel? Escrevendo poeminha pra mim? A gente é amigo, parceiro. Tem nada de que negar alguma coisa aqui, não. E te falo mais. Eu sei que aquele poema era pra ela, tá? Tu não vem me enganar, não. Tu tá de olho na minha mulher. Agora eu vou ler, então. Era pra mim? Então eu vou ler. Porque vocês deram mole. Vocês deixaram isso aqui em cima da escrivaninha. E eu vou ler. Minha vida é sua. Sua vida é minha. Juntos como nunca. Isso daqui era pra mim, Gabriel? Juntos como nunca? Deixa, Gabriel. Deixa que eu explico tudo. Deixa pra lá. Então conta, falem, falem. Eu quero escutar essa historinha. A historinha é pra boi dormir. Porque eu não tô ficando doido. Eu vi com meus próprios olhos. Eu não estou ficando doido. Bora, começa a falar, então. Vai. A verdade, Alexandre, é que você entendeu tudo errado. O Gabriel só foi me ajudar a botar o meu vestido. Ele não tinha ninguém lá em casa pra me ajudar. A Julia não tava lá ainda. E a única pessoa que podia me ajudar era ele. Você entendeu tudo errado. Nunca que o Gabriel e eu faria isso com você. Jamais íamos fazer isso com você, mano. Olha como você tá atacando a gente. Tá bom, tá bom. Já entendi. Essa historinha do vestido, eu vou fingir que acredito. Agora esse bilhete aqui, Gabriel. Esse bilhete, eu não posso acreditar. Porque até hoje, Gabriel, eu achava que da fruta que eu comia, você comia igual. Agora esse bilhetinho aqui pra mim, Gabriel. O que significa isso? Mas não é fruta, Alexandre. Tá viajando? Só tá falando besteira, cara. Deve ter uma mão aí na tua cabeça. Deixa ele, Gabriel. Deixa... Ô, Alexandre, na verdade, isso aqui, eu só queria escrever com palavras, sabe? E o todo amor correndo por você. Mas eu não consegui. Eu pedi ajuda pro Gabriel. Só foi isso. E... Eu deixei em cima da escrivaninha e esqueci na hora da correria, de me arrumar. E eu esqueci lá. Só foi isso, Alexandre. Então os roteiristas de Hollywood aqui na minha frente... Deixa eu falar com vocês. Gente, se você precisava de ajuda pro seu vestido, eu chamava uma mulher pra te ajudar. Não um homem. Não um homem. Não o meu amigo. Não chamava ele. E essa historinha aqui do bilhete, eu não acredito. Tá escritotado na minha testa? Mas, Alexandre, não foi nada disso. Você entendeu tudo errado. Ô, Ingrid, deixa eu falar uma coisa. Já que ele tá pagando de espertão pra cima da gente, querendo tratar a gente dessa forma, eu vou contar. Quando eu tava te procurando, sobre o bilhete que a gente ia resolver tudo, eu acabei passando pelo corredor do escritório. E aí, acabei vendo ele e a Júlia, sua amiga, se agarrando dentro do escritório. E aí, depois eu saí de lá correndo, não soube muito bem como lidar com isso tudo. Como assim, Alexandre? Como assim o quê, Ingrid? Claro que ele tá mentindo. Gente, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, Júlia, é que você é uma falsa. Você e o Alexandre, o Gabriel e o tudo. Calma, Ingrid. Eu posso provar, Alexandre. Eu tenho filmagem. Posso mostrar pra todo mundo? Não, 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 não precisa mostrar nada, Ingrid. Eu vou te falar a verdade. Alexandre, você tá maluco. Você sabe muito bem que ele é minha melhor amiga. Se ele provar é pior. Ô, Ingrid, eu realmente, no calor da emoção, antes do casamento, dei-lhe um beijo na sua amiga sem querer. Foi algo de olhar. Mas eu te amo, Ingrid. E não tem nada a ver isso. Olha, eu e ela, a gente não tem nada a ver. Eu só queria te falar que eu te amo e que me perdoa. Você acha que eu vou te perdoar, Alexandre? Me perdoa. Você acha que eu vou te perdoar, Alexandre? Ai, minha barba não, amor. Por favor. Por favor, amor. Por favor, amor. Eu te amo. Eu me ajoelho. Vai embora. Eu me ajoelho por você. Vai embora. Amiga, por favor. Amiga, me perdoa. Amiga, sua falsa. Não, amiga. Eu não acredito. Júlia, eu não acredito que você fez isso. Vamos embora. Antes que eu te batalhe. Antes que... Vai. Calma, Ingrid. Olha, desculpa ter que falar isso pra você no dia do seu casamento. É que eu acho que você não merecia tal... Sabe, você não merecia nada disso, Ingrid. Obrigado, Gabriel, por ter me falado. Se não fosse você, eu não ia saber de nada. Ele ia continuar me enganando com a minha melhor amiga, tá? Muito obrigado mesmo. Me dá um abraço. Docinho. Uma pessoa especial. Eu não tomei café hoje. Não comi nada de manhã. E agora, o que eu vou comer? Já tá chegando a hora do almoço. Não tem um nada. Não tem um tostão no bolso. Oi, Flávia. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Tá sim. É, eu tô vendo que tá na hora de almoço. Você não quer ir almoçar, não? Sim, eu vou já já, viu? Eu só vou terminar aqui de limpar, viu? Tá bom, então. O senhor já vai indo? É, já tô indo, já. Tá bom, então. Eu vou só limpar e já vou, viu? Tá. Tchau. Tchau. Eu não podia dizer a verdade pra ele, né? Como é que eu ia ficar? Sei que eu tô passando fome, sendo que ele me paga. Mas ele não sabe da minha situação também. E aí, eu tô com tanta fome. Olha, o que é que eu faço? Não tenho nada pra me comer. Não tenho nadinha. É, mas... Ainda vai dar certo. As horas vão passar. Vou beber água. Oi, Flávia. Você já foi em casa almoçar? É, não deu pra mim em casa, não. Mas por quê? É porque... Eu já tinha despachado você. Você já tinha... Já tinha ter que ir. É porque não deu, né? Eu queria ficar logo pra terminar as coisas. Adiantar o serviço. É por isso que eu perguntei por você. A menina disse assim, Não, ela tá lá fora, varrendo. Aí eu tô vendo que você é assim, tão triste. Mas não é nada, não. Eu já vou terminar, viu? Só falta eu... Olha no seu escritório. Só passar o paninho. Claro, fala a verdade pra mim. Você tá... Tá com algum problema? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Pra lhe dizer a verdade, eu não fui em casa porque não tinha como eu ir em casa. Hoje, eu me atrasei porque eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus. Por isso eu vim andando e me atrasei. Nossa, Flávia, você tinha que falar a verdade pra mim. É isso. Se você tivesse falado, eu tinha lhe ajudado. Eu tinha lhe dado algum dinheiro pra você ir pra casa. Ou então eu tinha trago alguma marmita pra você. Eu não podia estar lhe incomodando. Não, não incomoda. Você sabe que não me incomoda. E eu não tenho dinheiro pra comprar marmita. Por isso eu fiquei por aqui mesmo. Porque não tinha condição. O único dinheiro que eu tinha, eu deixei com minha mãe. Pra ela comprar o leite das crianças. Nossa, você tinha que ter me dito. Ter me avisado. Olha, olha, doutor Carlos, eu não tenho dinheiro. Então eu quero que você me dê algum vale, alguma coisa. Me ajude. Que eu quero ir em casa, almoçar, pra eu poder retornar pro trabalho. Que eu tinha lhe dado. Mas o senhor já me ajuda tanto, me dando esse emprego. Se não fosse o senhor, hoje eu não sei nem o que teria acontecido comigo. Com meus meninos. Não se preocupe não. Eu tô aqui pra ajudar meus funcionários. E se eu tô vendo que você precisa, claro que eu vou lhe ajudar. Você sabe que eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu sei. Como é que eu fico com vergonha. A gente tá aqui na sua empresa é pra somar. Não se preocupe não. É que eu fico com vergonha de contar meus problemas, minhas dificuldades. Porque esse mês tá muito difícil. Minha mãe ficou doente. O dinheiro que eu tinha, eu comprei o remédio dela. Porque ela que olha minhas crianças. Foi uma coisa que você não me contou, né? Sua mãe doente. Era por isso que você chegava atrasado, né? E eu lhe peço desculpa, viu? Não se preocupe não. E não fique com vergonha não. Na próxima vez que você não tiver dinheiro, é só me pedir. Não, mas eu não posso estar incomodando o senhor pedindo dinheiro. Não se preocupe. Eu tenho que trabalhar pra poder ganhar as coisas. Você tá com fome? Pra lhe falar a verdade, eu tô com fome. Porque eu não tomei café da manhã. Não almocei até agora. Eu tô com muita fome. Olha, senão pode mais se repetir. Vamos ali, vamos comer alguma coisa. Vamos lá. Ah tá, deixa eu te falar outra coisa. Eu vou te dar um aumento por isso também. Porque eu tô vendo que você tá tendo bastante dificuldade na sua casa. Tem sua mãe também que tá doente, não é isso? Então, eu vou dar um aumento pra você. E assim você vai poder ter uma vida financeira bem equilibrada. Eu lhe agradeço muito, seu Carlos, porque como eu moro longe, vai me ajudar muito também. Porque assim eu vou poder pagar o transporte, chegar no horário certinho, viu? Pra fazer as coisas pro senhor. Eu lhe agradeço muito, muito, muito do meu coração. Ah, não se preocupe. Não pode agradecer não. E o senhor vai me desculpando, viu? Por não ter lhe contado a verdade. Eu sei, acontece. Eu sei que a pessoa fica com vergonha, não quer contar o que tá acontecendo. E também é uma coisa assim, pessoal, né? Nem todo mundo gosta de compartilhar com os outros. Principalmente com o chefe. Você é uma pessoa muito boa e gentil. Eu sempre fui assim com os meus funcionários. Então, você tá com fome? Sim. Vamos ali então comer alguma coisa? Tá bom então. Bom dia. Bom dia. Não sou pra você, pra mim não. É, pra quem existe. Bom dia. Bom dia. Olha o que me faltava. Opa, você pensa que vai fazer o quê? Sentar. Aqui? É. Não. Por quê? Porque aqui não recebe pessoas desse tipo. Que tipo? Igual você, por exemplo. Tá vendo? Alto padrão no nosso restaurante. Ah, o restaurante é bonito mesmo, né? Sim, com certeza. Grande. Tá impressionado, né? Nunca andou num lugar desse. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, aliás. Então, dá minha voltinha e... Sai com o caminho que você voltou. Você é a... De Ciara. Ah, sim. Então, você conhece o dono daqui? Olha, até hoje não, mas eu tô muito nervosa pra me conhecer. Inclusive, parece que vinha hoje e tal. Mas não é da sua conta, bora. Dá licença, do restaurante. Olha, meu filho, o que você tá fazendo aqui ainda? Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso restaurante. Obrigado. Pode sentar, fica à vontade, tá? Claro. Você aceita um suco, uma água? Um suco. Pode ser só uma água com gelo, acho legal. Quem você pensa que é, garota? Já te falei pra você se colocar no seu lugar. Tá entendendo? Não, deixa eu fazer o meu trabalho. Some daqui. Some! Moço, eu já falei pra você se retirar do estabelecimento, meu querido. Porque não dá pra você ficar num local desse, entendeu? Então, mas eu não entendi até agora. Como assim o meu tipo? Além de tudo, é mocoronga. Você não já olhou no espelho, não, meu filho? Pobretão. Né? Ah, entendi. Trajes, é isso. Olha só, eu prometo que vai ser bem rapidinho, eu não vou ficar aqui muito tempo. Ah, já passou muito tempo. Eu fiz um pedido, eu só recebi o meu pedido e eu já vou embora, pode ser? Aí eu não te atrapalho mais. Já atrapalhou. Eu não entendi esse negócio de incomodar, calma. Ah, você não sabe o que é incomodar, né? Incense, é sua água. Ah, ele quer uma água. Isso. Então, já que você falou assim que é rapidinho, sim, é rápido, vai ser bem rapidinho mesmo. Vamos dar uma refrescadinha, né? Tá calor hoje e exaustivo. Olha isso. Pega a sua aguinha. Prontinho. Agora você pode sair daqui, tá bom? Como você fez isso? Chega na sua. Bora, vai, 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 vai. Some daqui. Mas moça, pra que você fez isso? Ah, você não disse que era rapidinho, incômodo? Vem comigo, eu te ajudo. Tô aqui, ó. Vamos aqui no banheiro que eu te ajudo aqui. Eu vim de cá, ó. Tá. Vem, eu te ajudo. Ai, preciso ligar com urgência pro meu patrão. Preciso tirar esse entulho daqui. A pessoa chegar aqui e dar de cara com isso. Eu, logo eu, na gerência desse restaurante. Ai, mas ele deve ser muito lindo, né? Mas, me desculpa mesmo, viu? Eu fiquei tão desconcertada que eu fiquei até sem saber como agir ali na hora. Me desculpe mesmo. Claro, não. Tudo bem. Fica tranquila. É difícil de ligar. Eu entendi. Eu entendi. Desculpa mesmo. Tranquila, Ana. Fica tranquila. Olá. Olá. Oi? Seu Edson? Sim? É o senhor. Por favor, sente. Mas... Melhor não sentar. Fica em pé mesmo. Então, seu Edson, me desculpa. Eu não sabia que o senhor era o dono do restaurante. Ah, aí por não saber que eu sou o dono, você achou que poderia tratar uma pessoa que veio ao restaurante da forma que você tratou? Não, então, eu estava prezando o nome do restaurante, assim, né? Prezando o nome do restaurante? Como que preza o nome do restaurante usando de preconceito com as pessoas que vêm visitar o estabelecimento? Então, seu Edson, realmente eu fui errada, eu peço desculpas, eu não imaginei, eu... entendeu? Mas eu preciso desse emprego, por favor, me desculpa. Vamos conversar direitinho, né? O que você acha, Ana? Você acha que ela deveria ficar? Assim como ela falou, né, que precisa do emprego, eu fico até com pena dela, sabe? Porque ela precisa do trabalho. Às vezes é uma questão até de ela mudar o comportamento, às vezes, né? Olha, Gessiara, né? Você é muito ruim com pessoas. Mas eu também não quero te deixar desempregado, imagina, não tá, né? Não é do meu feitio. Mas é o seguinte, você já não é mais a gerente, tá bom? Porque eu preciso de uma pessoa que saiba lidar com pessoas e hoje eu percebi que você não sabe. Não! Ana, essa vaga está disponível, você se candidata? Como assim? Eu? Sim. Você foi que me tratou muito bem, me recebeu, trouxe o que eu pedi e também me ajudou na hora que eu precisei da minha necessidade aqui com a água, tudo molhado por causa da... Bom, você se candidata? Se você quiser, a vaga é sua. Eu me candidato e agradeço pela oportunidade. Eu sempre prezei, né, pela ética, pelo tratar as pessoas mesmo com igualdade, né? Então eu fico muito emocionada, lisonjeada mesmo pela vaga. Muito obrigada, viu? É pessoas desse tipo que nós estamos precisando, que saibam respeitar as pessoas. E você, Gessiara, eu creio que deve ter uns pratos lá dentro, na cozinha. Pra poder lavar, né? E o chão da cozinha também, não é? Isso. E sem contato com ninguém, por gentileza. Somente com a gerente. Sério isso, seu Edson? Sério. Pratos? Sim. Eu lavando pratos. Se você quiser. Se não... Seja bem-vindo à gerência, Ana. Obrigada mesmo pela confiança, viu? Que isso. Trouxe o rodinho pra você, ó, na hora de terminar, só raspar a pia. Querida, pega esse rodinho, muda em cima dele e sai voando. Aí nesse caso, se você continuar com esse comportamento, quem vai ter que montar no rodinho e sai voando é você. Porque agora eu sou gerente, você faz parte da gestão. Se você não mudar as suas atitudes, aí quem vai voar daqui do trabalho é você. Você ouviu o nosso chefe? Ele quer pessoas o quê? Com empatia, com ética, com moral. Ou você vai adaptar a nossa empresa, ou é você que vai pra RUA. RUA. Entendi. Tá, que bom. Ô, Jayana, quer favor? Não ajuda em nada. Liga esse negócio aí, vai. Um, dois, três, pera, não liga. Ai, moço, para de dizer que esse negócio... Moça! Ai, desliga, Jay. Jay, desliga. Desculpa. Você não tá vendo, não? Eu não vi. Na verdade, eu vi, mas eu fiquei sem saber pra onde eu olhava e a máquina disparou, assim. Você é muito, gata. Muito gata? Por quê? Deixa eu te falar, pode bater. Você acabou com a minha viagem, eu tava toda arrumada. Ai, moço, não é? Bate mais, vem, mulherão. Mulherão, desse é um desafio pra mim. O desafio é meu. Como é que você não tem um pingo de vergonha na sua cara, não, Marcelo? Eu não sei de novo, dando esse xiliquinho, porque eu chego perto de mulher. Eu te peço um favor e você fica aqui barulhando todo mundo que passa. Ô, Jayana, a gente não tem mais nada. Você já pegou a rua inteira ali, tá olhando ali e com certeza já ficou também, ó. Eu não quero saber disso, xiliquinho, 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 não. Ah, é? Não me diga. Quer saber? Ah, vou fazer favor, não. Vem aqui ajudar, ainda fica ouvindo gracinha. Volta aqui, vem me ajudar agora. Eu não tenho que mexer com essa máquina. Ô, menino, ô, Marcelo. Ei, ô, moça. Ô, Alane. Como você sabe meu nome? Ah, não, vou sair de novo. Não é possível, não. Já senti uma saudade imensa de você, meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Calma, 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 calma. Tcharam. Sério, isso? Ah, vai dizer que não gostei. Mágica. Truque. Ah, não. Que desprezo. O que você quer? Já sei do que você vai gostar. Presta bem atenção aqui nessa mão. Olha bem pra cá. Olha bem, olha bem pra cá, ó. Opa. O que você quer? Dá o dedinho, dá o dedinho. Não, que dedinho. Nem te conheço. Deixa eu te falar. Não é porque eu achei no lixo. Tem como você ficar perdendo seu tempo depois? Eu tô atrasada. Olha aqui o jeito que eu tô ainda. Vou ter que me arrumar de novo. Ah, não despreza não. Tem coisas no lixo que são muito boas. Dá aqui, seu dedinho. Pode levar. Se eu ficar com a anel, você vai me deixar aí? Não, pode ficar. Então tá bom. Ah, não. Pera aí. Tem uma coisa muito importante pra te dar. Ah, o que vai ser muito importante? Fecha o olho. Fecha o olho. Olha. Meu passaporte. Onde tava? O que seria de você sem mim? Ó, que me conhece, tem o que? 15 minutos. Mãe, sem isso aqui não ia ter como eu fazer nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu aceito isso como uma gratidão. Não, mas muito obrigada, de coração. Muito obrigada. Sem isso aqui, eu não sei o que eu ia fazer. Eu tenho coisas que você gostaria de conhecer. Mas tá aí de gracinha. Tá, não tem problema. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença na rua. Foi maravilhoso te conhecer. Beijo. Olha só. Não é possível que eu vá me apaixonar por um catador de lixo. É o que tá me faltando mesmo. Oi, Anderson. Olha só quem chegou. Mas que demora, né? Que demora. Tava resolvendo umas coisas na rua. Mas eu vim justamente pra gente conversar. Preciso saber de você a respeito do casamento. Meu amor, para com esse papo. Não é que eu não queira te ajudar. Casar não é assim. Casar tem que ter tempo de namoro. E daí um noivado. E é tudo burocrático. E eu não quero isso pra mim agora. Como eu te falei, ó. Tô acabando de terminar minha segunda faculdade. Você tá com casamento, com festa. Não. Para com esse papo de casamento, tá? Ah, é assim. Eu sabia que você ia falar isso. Mas você sabe, né? Tem um mês que você terminou comigo e tudo mais. Nesse meu tempo, eu conheci outra pessoa. Olha aqui, ó. Eu estou noiva, inclusive. Inclusive, ele tá bem aqui. Olha aqui. Esse é o meu noivo. Minha noiva. Isso aí, esse é o noivo. Você tá mais pra um mendigo. Um mendigo. Não tem nada de mendigo, tá? Ele é um empresário muito bem sucedido do ramo da reciclagem, tá bom? E ele quer me ajudar. Ele está disposto a... Inclusive, ele vai morar comigo, tá bom? Entendi. Empresário da reciclagem. Tá mais empresário de tampinha. Cara, um cara desse, nem o conheço pra te dar um beijo na mulher de sua altura. Você acha que vai colar isso pra cima de mim? Não tem altura. E o que você tem a ver com isso? Quem que não tem altura? Hã? Hã? Aqui. Hã? Quer saber? Eu sei que você merece mesmo. Olha só. Eu tenho uma viagem marcada, né? Um cruzeiro. E você fica com o seu empresário das tampinhas. Não respeita nada, não, né, amor? Agora dá outro beijo. Não, 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 não. Ah, você vai ficar resistindo. Você acabou de me beijar. Não, mas era só pra casa que o antes tava aqui. Ah, bora. Não, não, não. O que que é isso? Eu que te pergunto o que é isso. Perdeu a noção? Lá vem você com essa história de novo, ô, Jayana. Não tem respeito por mim, não, Marcelo. Eu vi tudo. Eu estava ali quando eu vi tudo. E o que que eu fiz de errado? O que você fez que você não fez de certo, né? Você tá com essa girafona aí? Hã? E aí? E aí? Eu tô solteiro. Não tenho nada contigo, não, mulher. Agora você é solteiro porque você tá na frente dela, é? Sabe por que que eu não quero nada contigo? Hã? Lembra que você pegou meu primo, meu irmão. Acho que você pegou meu pai. Me contaram, mas eu não acredito que você tenha essa capacidade. Na verdade, você pegou todo mundo. Faltou você pegar ninguém mais. Significa o quê? Que eu sou cobiçada? E é por isso que eu não quero mais. Daqui a pouco vai vir amigo falar que ficou contigo. Vai vir primo distante falar que ficou contigo. E até porque eu já achei aqui, ó. A minha mulher. Ó, ó. Vamos casar. Problema. Não me interessa. Mas isso não vai ficar assim. Não, vai fazer o quê? Vai, 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 vai. Tchau, escalador de beijinho. Até beijo ela, ó. Não, 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 chega. Ela já foi, já, já deu o que tinha que dar. Mãe, tava tão gostoso o beijinho da beijinha. Não, 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 chega. Olha, inclusive, agora você vai ter que ir até o final com isso comigo. Porque eu preciso do meu vício e você vai casar comigo. Ah, vai casar. Marcelo. Não tô acreditando, não. O que que foi? Tá leidado na minha cama. Eu tô aqui pronta pra dormir. Vi essa cama aqui, o almoço tava uma delícia, deu um sonho. Eu não tô acreditando nisso, não. O que que você quer? Você não vai dormir na minha cama. Por que uma cama não desse tamanho? Uma cama não desse tamanho, não. Você vai dormir lá na sala, no sofá. Por que dormir no sofá? Não vou, não. Caminha aguentosinha, ó. Marcelo, eu tô falando sério. Você vai dormir lá no sofá. Mas o que você tá querendo comigo? Eu tô falando sério. Você não vai dormir na cama comigo? Ah, você me chama pra casar? Diz que agora eu vou casar porque você precisa de mim. Quem tá precisando aqui é você. Eu não preciso disso daqui, não. Eu sou catador. Eu sou empresário do ramo de reciclagem. Mas não quer dizer por quê, por causa disso eu sou pobre, né? Então, assim, eu vou deitar. Marcelo, você nem tomou banho, tá com a sua roupa imunda. Olha quanto seu pé. Vai tomar banho, seu... Eu lavei o pé na pia, tá limpinho aqui. Ah, tá bom, na pia, você tá... Você tá fedendo. Você não vai ficar deitado no meu cérebro limpo. Se eu falar, eu tô sujo? Tá imunda. Então já sujou tudo, agora deixa. Deita aí no cantinho. E, ó, deita bem pra lá. Porque vai que de noite eu viro assim. Você tá fedendo suado. Como é que consegue dormir sem tomar banho? Sem perceber, eu deito assim. Marcelo, vai tomar banho imundo. Ah, vira pro seu ladinho aí e dorme. Vai, dá licença. Não consigo dormir. O que é isso? Tem um trator aqui do meu lado. Eu tô roncando? Não, você tá acordando o barulho todo. É, eu ronco um pouquinho, esqueci de descontar. Aí deixa eu te falar. Ah, você não tomou banho, Marcelo. Quer ouvir uma historinha? Que história? Então. Você vai tomar banho sem mandar? Um belo dia, tinha um homenzinho desse tamanzinho. Ele tinha mania de fazer favor pras pessoas que não mereciam. Um belo dia, ele tava lavando a calçada. Uma mulher muito má. Quando de repente apareceu uma gigante. Uma mulher linda. Com olhão. De boneca. Ai, apaixonante ela. Aí ele perdeu tudo de noção, molhou a linteira, ela bateu nele, esqueceu o documento, ele correu atrás dela. Tá bom. Chega de historinha. Calma, eu nem falei que eles se apaixonaram ainda. Olha a hora, Marcelo. Vamos dormir? Chega pra lá, você no seu canto ou no meu, tá bom? Acabou assim, abraçadinho. Dormi. E outra coisa, vê se você para de roncar porque você vai acordar todo mundo. Os vizinhos agora vão vir aqui em casa. Grata. Roncão. Dormi oco. Marcelo! Marcelo! Ora, ora, ora. O que é que você quer aqui? O que é que eu encontro? Quem você tá procurando? O meu? Noivo. O príncipe encantado já se foi? Noivo. Ai, como as coisas... Porque ele não quis casar com você, né? Eu que não quis, querida. Correção. Ah, você que não quis. Então por que você tá aqui? Porque eu quero. Inclusive, eu já tava passando aqui tentando me refrescar porque hoje o dia tá bastante quente. E você não tem nada a ver com isso. Toda vez que eu te vejo é água. Acho que você que tá precisando de água pra esse fogo seu. E que você sai pegando todo mundo. Por isso que o Marcelo não tinha um fogo. Ah, tá. Mas o Marcelo vai ficar comigo, não é com você. Ah, isso é o que nós veremos, minha querida. Ah, é. Olha aqui, a gente te falei. Eu sou noiva dele. Esquece. Isso não significa nada. Eu tenho dois que ele me deu e até hoje não rolou nada. Cadê? Não vai ver nenhum. Aqui, ó. Precisa esfregar na sua cara? Agora me diz, o que você quer com ele? Você não passa de um interesseiro, um oportunista. Que interesseiro? Eu não sou você, não. É. Sou imigrantezinha. Sabe por que eu tô com ele? Porque a forma que ele me faz sentir, ninguém nunca fez. Ele me trata bem, ele é engraçado, ele se preocupa em me fazer rir. Sabe? Ele não tá preocupado só em ficar comigo ou só me exibir pra ninguém. Ele quer o que eu tenho no meu interior. E é isso que importa pra mim. Era pra chorar? Você não conseguiu me fazer chorar. Vamos voltar o óculos. E aí? Vai contar mais coisinhas? Mais mentiras? E o que você sabe? Ah, ó. Vai, vai. Sai da porta da minha casa. Eu tô aguentando. Sai da porta da minha casa. Hum? Recalcada. Cadê você? Marcelo. Quer dizer que você acha isso tudo de mim? Você tava ouvindo? Eu ouvi tudo, minha linda. Não. Eu só falei pra ela pra despistar a sua ex. Ah. Não é nada disso, não. Eu tava ali na esquina todo dia de manhã e eu... Você tem que me avisar, eu vou ficar assustada. Ficou com saudade? Ai, Marcelo. Não, mas é verdade que todo dia de manhã eu pego os menininhos aqui da esquina. Mas o que tá acontecendo aqui? Reuniãozinha de... Anderson. Condomínio? O que esse cara tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É. Eu vim falar com a minha noiva. Com quem? Com a futura esposa. Ela é minha noiva? Não. Ela tá nos seus sonhos, né? Não. Porque ela vai ser minha noiva. Ela já te mandou embora, cara. Olha, dá licença que eu quero falar com a minha futura esposa. Como assim, esposa? Você não queria nada comigo? Você falou que não queria casamento pra mim comprar um gato ou um cachorro. Pois é. Pois é, meu amor. Graças a você, eu comprei um curso da internet e aprendi também, sabe o quê? Mágica. Você aceita se casar comigo? Não, ela não vai aceitar. Ela é casada, ela vai... Minha noiva, ela vai casar comigo. Que linda. Amor, você... Vem cá. Deixa eu falar com ela aqui um minutinho, tá? Não levanta, não. Mas ele tá com vontade mesmo, porque ele botou essa blusinha aí magenta. Minha amor, não é possível que você vai cair nessa cantadinha barata. Marcelo, mas sempre foi meu sonho, casar, ter família. E eu já conheço ele, né? Eu te conheci agora. Pois é, você conhece ele, você sabe. Vocês não dão certo. Ai, eu sei, mas agora ele tá disposto a casar. Às vezes ele vai mudar. Mas eu também tô disposto a casar. E o que a gente tá tendo, faz pouco tempo, mas... É tão gostoso, é tão bonito, assim... Por que a gente não pode casar? Mas será que vai dar certo? Já terminaram a reuniãozinha de condomínio? Você aceita ou não aceita, meu amor? Ai, eu não... Vocês estão me impressionando, eu não consigo pensar desse jeito com vocês dois, me olhando com essa carinha de cachorro caldo da mudança. Vocês já viram que não deu certo? Você sabe que ele não gosta de você. Ele tem razão, a gente já tentou e não deu certo? Essa daqui. Ah, mas não é possível. O que você tá fazendo aqui, Jayana? Não te interessa. O policial vai explicar o que eu vim fazer. Você está preso. Imigração é legal no país. Vamos, todos conduzidos pra delegacia agora. Não, mas como assim? Você não vai fazer isso com ela? Lógico que sim. Não vai, não vai fazer isso com ela por nada disso. Como assim, sua esposa? Já falei que ela vai casar comigo. Tá. Vamos fazer assim, que eu não sou martelo pra amassar a tampinha, né? Você que vai escolher. Ou tampinha, ou eu. Não, Anderson, eu não posso decidir isso assim. Não é desse jeito que faz... Silêncio, silêncio. Olha o desacato de autoridade. Bora, se ela está presa, eu já falei, bora. Conduzida pra delegacia agora. Não, por favor. Se você levar ela, você vai me levar também. Só um pouquinho. Olha só, amor. Olha bem, hein? Pensa bem. Você vai aceitar sim ou não? Não, eu não posso aceitar. Então, sinto muito. Seu policial, pode levar. Vamos. Não vou levar, por favor, policial. Por favor, não faz isso. Você sabe o que significa o amor? Você já amou alguém, policial? Sim. Por favor. É ridículo. Essa daqui é minha ex. Ela já pegou o barro inteiro. Deve ter ficado até com você já. Esse daqui não quis ela porque ela queria casar. Não faz isso. Você tem certeza que você está falando? Eu não tenho certeza. E você, moça? Seu policial, eu juro. A gente se conheceu e foi algo diferente. Ele quer cuidar de mim. Eu quero conhecer melhor. A gente vai casar. A gente só não casou agora. Ela que está fazendo trambique para a gente se separar. Eu vou dar o prazo de uma semana. Para você resolver isso, entendeu? Você casa em uma semana? A gente casa até hoje, se você quiser. A gente casa até 15 minutos. Oi, eu te chamo de casamento. Quer ser padrinho? Senhora, muito obrigado pelo convite, mas infelizmente não posso. Boa sorte para vocês dois. E a senhora e o senhor, por favor, se retire daqui. Suma daqui. Vamos? Vamos, vamos, mulher. Deixa esses dois, amor. Vem. Ai, vamos para dentro. Estou nervosa. Sabe, olha. Dois descarados. Mas olha, eu não acho justo só esses dois que estão felizes, né? Eu também concordo. Vem cá, ele falou ali que você pegou todo mundo, mas eu não vou dizer que você tem me pegado. Eu não te peguei, é verdade. Então bora? Quer entrar na minha lista? Com certeza. O que é isso? O que o senhor não vai fazer? Ei, senhor! Senhor! Calma! Calma! O que o senhor vai fazer? Vou acabar com isso daqui de uma vez. Não, não, não. Não vale a pena. Apaga aqui, por favor. O senhor parece que não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Vou destruir isso daqui. Não! Calma! Tem calma. Não há problema que não tenha solução. Está bom? Vamos sentar ali, esfriar a cabeça? Você quer? Claro que sim, senhor. Melhor do que o senhor tacar fogo? Destruir? É seu. Se você quiser também, pode até ganhar um cheirinho extra. Senhor, querer eu quero, mas o que eu tenho que fazer? Vem comigo. Tudo bem. Eu vim aqui para fazer um teste com vocês. Vocês aceitam? Pois bem, vamos começar. Se não der certo, o dinheiro é de vocês. Eu preciso que vocês vendem os olhos primeiro. E você vem aqui. Mas pai, eu... Vai, filha. Venda eles, por favor. Ai, pai, o que o senhor foi inventar? Escolhe um dos dois. Escolhe um dos dois. O que você não vai fazer? Eu amo demais eles. Não posso fazer isso. Tá? Depois eu te dou pra já. Senta. Podem tirar as vendas. Vem ser uma primeira prova. Tá vendo, filha? Valeu. Nós vamos ganhar a próxima também. Então vamos para a próxima etapa. Está no horário do almoço. Acredito que vocês tenham feito comida. Você fez almoço, né, filha? É... Então, né? É isso. A próxima etapa é o seguinte. Vamos colocar três pratos de comida. E um deles... Não vai estar apropriado pra comida. Vocês vão escolher aleatoriamente. Vamos ver o que acontece. Sim, tudo bem. Tudo bem, filho, tá? Segure sua venda. E eu já preparo os pratos. Pra onde é a cozinha? Tá? É. Com licença. Eu achei que a gente foi entrar nessa. Não, vai dar certo. Vai dar certo, filha. Tem calma. Pra mim. Vai dar certo. Vai ser, ficou... Nós vamos ganhar. Tem calma. Agora, como eu falei, sirvam-se. Cada um escolhe seu prato. Ok. Você vai fazer? E o que você vai fazer? É. E o que você vai fazer? Bom. Sei lá. Fui. Tem que pensar nisso. Não sei. E aí? Eu sei. Tem que pensar nisso. E aí? Tem que se achou. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas vocês comeram o prato dela. Mas você não falou que era pra cada um comer um prato. Você mandou a gente comer. A gente comeu dela, então não tem problema nenhum. Dessa vez vai passar. Até porque também era só água. Não era nada pra fazer mal pra vocês. Que alívio. Ainda bem. Agora é a próxima, né? Bem, como já passaram na segunda etapa, vamos para a terceira. Me acompanhe, por favor. Essa etapa é o seguinte. Desde que eu cheguei nessa casa, eu percebi que o senhor é muito amável com suas meninas. Porém, nessa etapa eu vou precisar ficar a sós com elas um pouquinho. Agora o senhor passou de todos os limites possíveis. Como é que eu vou deixar minhas filhas ficarem a sós com o senhor? Então quer dizer que desde que o senhor chegou aqui, a sua intenção já era essa? Se acalme. Você quer o dinheiro ou não quer? Querer o dinheiro eu quero, rapaz. Mas aí, a permitir que você fique a sós com minhas meninas, jamais eu vou permitir uma coisa dessa. Pai, deixa a gente ir. É só mais essa etapa. A gente já passou por tanta coisa. Até que a gente chegou e desisti agora. Filha, vocês acham que isso vai dar certo? Pai, a gente chegou até aqui. Olha tudo que a gente já passou. E afinal de tudo, deve estar acabando já. Eu acho que não tem problema. Tá bom então, filha. Se você está falando, eu vou acreditar. Vou confiar em vocês. Olha, pai, afinal de tudo, é muito dinheiro envolvido. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. Filha, eu vou concordar contra a minha vontade, tá bom? Pode ir. Então vamos. Vamos. Pode entrar. Quê? Como assim? Entra. Não. Você pode voltar. Eu não vou voltar e deixar ela aqui com você. Pode confiar. Vai ficar tudo bem. Como confiar em você? Eu nem te conheço. Por favor, pode voltar. Vai, Yasmin. Vai ficar tudo bem. Vai ver o papai. Vai ver se ele está bem. Mas eu não posso. Vai, Yasmin. Vai ver o papai. Se acalma, vai ficar tudo bem. Mas o que você vai fazer comigo? Eu vou lá falar com o papai. Não está certo. E é que já se viu. Só que vem lá. Vai. Oi, filha. Não deixaram ficar lá. Não deixou você ficar lá? Como assim? Ela ficou sozinha com ele lá em cima. Eu não quis sair. Eu falei que eu ia ficar lá. Que eu não ia deixar ela sozinha. E ele mandou eu confiar nele. E ela também. E você confiou? Não, filha. Não pode, não. Eu vou lá agora resolver isso. Vai. Não, eu vou lá. Calma, mas o que é isso? O que é, rapaz? Toma, preste atenção. Sume da minha casa. Esquece minha família. Sai da minha casa agora, rapaz. Vai, pega a sua maleta e sume da minha casa, rapaz. Ó, deixa eu só te falar mais uma coisa, rapaz. Calma, pai. Calma. Não existe a minha família. Não existe. Calma, pai. Está tudo bem. Eu estou bem. Ele não fez nada comigo. Ele vai explicar. Filha. Ainda bem que está tudo bem. Olha, eu não sei nem o que poderia acontecer se ele tivesse feito alguma coisa com você, sabe? O coração está acelerado. Calma, seu Benedito. Calma. Vocês ganharam. Passaram pela terceira etapa. O dinheiro é de vocês. Sério? Nossa. Sim, eu não estou entendendo nada, mas eu falei que a gente ia conseguir. Seu Marcelo, filha, segura aqui. O senhor, por favor, me desculpa, mas é que... Calma. Sabe, só de pensar que o senhor poderia fazer alguma coisa com uma de minhas filhas, eu perdi a cabeça. Eu saí de mim. Eu fiquei transtornado. O senhor me desculpa. Seu Benedito, eu perdi minha família por causa do dinheiro. Por isso eu procurei uma família íntegra que colocasse o amor na frente do financeiro. É por isso que eu estou fazendo essas coisas. Parabéns. Vocês são uma família maravilhosa. Você é um excelente pai. Olha, pai, quanto dinheiro. Sim, filha. E seu Marcelo, mais uma vez, desculpa. Por nada, gente. Eu estou indo. Faça um bom proveito. Conseguimos.